Hoje, então, nós aprovamos um acordo geral, vejam, foi um acordo entre oposição, situação, entre deputados da esquerda e da direita, parlamentares de todas as cores ideológicas, concordaram que nós chamássemos uma reunião extraordinária e chamamos com pauta única para convocar, então, o ministro, o chefe do GSI, o general Gonçalves Dias. Ele viria hoje, sob o regime de convite, como não veio de última hora, porque até às 13 horas eu tinha conhecimento que ele viria. A assessoria dele entrou em contato conosco hoje, desde a manhã, e disse, não, está tudo certo. Quando foi 13 horas, apareceu um atestado médico, não vou entrar no médico se é justo ou não é justo, porque eu não sou médico, mas o fato é que atrapalhou, porque nós tínhamos aqui uma programação, os parlamentares todos têm agendas, se programaram para estarem aqui para ouvir, cumprindo o papel de fiscalização do parlamento, para ouvir um agente político, um agente público, um servidor público, que cumpria e cumpre ainda um mistério muito importante, já que ele é o responsável pela segurança institucional da presidência da República. Além disso, é um general do Exército, com experiência, um homem que tem aí anos de expertise, trabalhando com segurança pública e com segurança de dignitário, com segurança institucionais, e a não vinda dele, então, hoje aqui, causou uma estranheza da nossa parte. O que gerou, então, essa sessão extraordinária foi com a convocação. Foi convocado o ministro Jato Jesse para, na quarta-feira que vem, estar aqui, sob o regime de convocação, para falar sobre tudo aquilo que os parlamentares desta comissão queiram saber sobre o 8 de janeiro. O presidente, caso ele renuncie ao cargo, seja demitido pelo presidente Lula, como fica isso? O nosso entendimento é de que ele foi, a convocação foi aprovada e já foi publicada hoje, no sentido de aprovar, de convocar, ou melhor, o ministro Jato Jesse. Ele está ministro hoje e foi convocado nessa condição. Mesmo que haja uma exoneração, que haja uma demissão, que ele peça para sair ou que ele seja retirado, ele não perde a condição de convocado, porque senão nós entraríamos no limbo. É simples, o papel de fiscalização do parlamento se esvaziaria se toda vez que nós queremos ouvir o ministro, o presidente da república, enfim, a governança faça a exoneração, a demissão. Isso seria uma elisão legislativa, que até é antiético, na minha visão. Então, foi aprovada a convocação. Então, independente dele estar ou não no cargo, ele hoje foi convocado e ele, sendo um cidadão, ainda mais um general do exército, que tem vínculo com o Estado para sempre, ele é um servidor público que deve subordinação e obediência à sociedade brasileira representada pelo Congresso. Então, ele tem que vir na quarta-feira que vem aqui, a menos que apresente um atestado médico dizendo que não tem condições físicas. Aí, obviamente, que ele não vai ser conduzido coercitivamente até aqui para falar. Claro que não. Mas, estando em condições de saúde, ele tem que vir à comissão, independente de estar no cargo ou não, porque a convocação foi feita enquanto ele estava no cargo. Presidente, o senhor vai requisitar novamente as imagens que a comissão não recebeu? Vamos requisitar, mas é importante registrar. O Partido Novo, um partido que tem importante atuação no Congresso, na Câmara, fez essa requisição. Inclusive, eu já recebi, enquanto presidente da comissão, recebi do Partido Novo, da liderança do Novo, o ofício requisitando as imagens e a negativa. A negativa do Jacir dizendo que não entregaria as imagens. Nós temos também aqui uma CPI que foi instalada na Câmara Distrital do Distrito Federal, que tem legitimidade para isso. Há até discussão se uma CPI instalada pela Assembleia Legislativa de um Estado, por exemplo, São Paulo, teria legitimidade. Eu acho que talvez não. Mas a Câmara Distrital do Distrito Federal tem legitimidade para fazer uma CPI, porque os eventos aconteceram dentro do Distrito Federal. O acampamento era no Distrito Federal. Então, a CPI do Distrito Federal tinha legitimidade. Pois bem, requisitou as imagens e negaram. A negativa de uma requisição para uma comissão parlamentar de inquérito, para mim, é um crime gravíssimo. Não é só uma infração, é um crime gravíssimo. Não entregaram as imagens para a CPI do Distrito Federal. E agora, hoje, pelo que nós ficamos sabendo, num vazamento, porque as imagens não foram entregues oficialmente pelo GSI, pelo Palácio Planalto, pela Binho, para quem quer que seja, ou pela Polícia Federal, não. As imagens foram vazadas para um canal de imprensa. E aí chama a atenção a imagem do general Gonçalves Dias, chefe do GSI, ministro do GSI, ele tem status de ministro de Estado, porque é ministro de Estado, e ele ali transitando, né, e todos aqueles que assistiram o vídeo, verificam que as imagens falam por si só. Ele, além de se omitir, ele contribuiu para que os vândalos, aqueles criminosos que ali estavam, invadiram, ocuparam o Palácio Planalto, praticassem os danos e as vandalizações que praticaram. Além da omissão, está muito claro ali, uma contribuição, uma ajuda, que jamais poderia ser prestada por alguém que tenha a missão, que tenha o ministério de evitar aquele tipo de situação. Ele ali é um agente da lei, inclusive com o sacrifício da própria vida. Aos policiais, aos militares, enfim, eles são obrigados a agir, mesmo tendo que enfrentar com o sacrifício da própria vida. Ali nós não vimos isso. Nós vimos um senhor colaborando, contribuindo, quase que como um recepcionista daqueles que invadiram o Palácio Planalto. Isso é muito grave. Isso, na minha observação, é motivo, sim, de responsabilização criminal, mas também de responsabilização política, porque ele, como ministro de Estado, cabe ser objeto de um impeachment e, com todos os desdobramentos, de um impeachment, além do afastamento dele do cargo de ministro, a inabilitação por exercer qualquer tipo de cargo por oito anos. Presidente, o G. Dias, ele apresentou uma testada, por isso que ele não veio, mas ele está participando agora, inclusive, de uma reunião no Palácio do Planalto com outros ministros. Como o senhor vê isso? Apresentou a testada para não estar aqui, mas está no Palácio do Planalto? Isso para nós é um fato novo. Aí é um crime flagrancial. Nessa situação, eu falo aqui com a expertise de 25 anos de policial federal. Eu não sabia da situação. Se ele está, se apresentou a testada do médico, está nesse momento, ele está praticando um crime, está em flagrante delito. Ele não poderia estar doente ao mesmo tempo, ao ponto de não poder participar de uma audiência aqui na Câmara, e estar despachando no Palácio do Planalto. Isso é um fato novo, muito grave, que nós tomaríamos providência. Mas eu quero registrar que sei que um conjunto de deputados federais, de parlamentares, enfim, de deputadas, está pedindo a prisão preventiva do ministro Chianto GSI, por uma série de razões, dentre elas a possibilidade de destruição de provas, a possibilidade de ameaça de testemunhas, inclusive. Esse conjunto de parlamentares está encaminhando esse pedido ao Procurador-Geral da República com um pedido de prisão preventiva com base no artigo 312 do Código de Processo Penal. Muito obrigado.